Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóseas, nessa quinta-feira. Hoje é dia 20 de agosto de 2020 e hoje é dia de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval é um dos santos também que eu gosto muito. Os escritos dele são maravilhosos, ele tem vários escritos aí. Aquela frase que eu uso muito, o que isso tem a ver com a eternidade? Muita gente esta semana postou no Instagram, no Facebook. O que isso tem a ver com a eternidade? O que a sua vida tem a ver com a eternidade? Eu busquei em São Bernardo de Claraval. Uma das coisas que São Bernardo de Claraval me ajudou muito na minha vida é a meditação sobre o Cântico dos Cânticos. Se você ainda não leu, se você não pegou ainda alguma parte, eu meditei isso com um grupo que eu tenho de meditação, da Caju. E foi muito bom, muito interessante a meditação que nós fizemos sobre o amado, sobre o esposo. Então, São Bernardo de Claraval é um santo místico. E aí, então, eu gosto muito dessa linha mística da meditação. E por isso, então, nós vamos pedir a intercessão dele. Se você não descobriu esse santo ainda na tua vida, você está perdendo muito, perdendo muito em não conhecer São Bernardo de Claraval. O Evangelho de hoje, de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14, é mais uma vez uma parábola, falando sobre o Reino dos Céus, a história do Reino dos Céus, que era um rei que convidou muita gente para a festa de casamento, só que as pessoas foram dando aí as suas desculpas. Eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer. Foi dando aquelas desculpas, então, o rei falou. Já que as pessoas que eu convidei não estavam e não querem vir na festa, chamar, então, todo mundo que estivesse pela rua. Então, os criados foram chamando todo mundo para a sua festa que estava pela rua, e aí, então, no final, ali, praticamente, do Evangelho, ele descobre que um convidado não estava usando o traje de festa, versículo 11. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava com o traje de festa e perguntou ao amigo, como que entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então, o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora. Na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, aqui, o que é esse traje de festa? O traje de festa é o traje do católico. Vamos dizer assim, é o traje que você foi batizado, é o traje branco, no qual também Apocalipse vai dizer, né? Quem são esses que estão vindo aqui? Esses aqui são aqueles que alvejaram e lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Essa veste aqui é a veste do seu batismo, que você tem que manter limpa, que você tem que manter ali lavada, no sangue do cordeiro, do sacrifício do dia a dia, da cruz do dia a dia, e você, então, vai entrar na eternidade com essa veste. Só que muitas vezes, muitas pessoas, no tempo de hoje, pegaram essa veste e jogaram essa veste fora. Jogou essa veste fora. Não lembram mais o batido, não lembram mais se são católicos, não querem viver um catolicismo real. Não se engane, católico não é aquele que se diz católico. O católico é aquele que segue a doutrina, os mandamentos e a vontade de Deus. Tem muita gente que diz que é católico, mas é católico é a cabeça deles. Faz o que der na telha, faz o que pensa, tudo em nome aqui de se sentir bem. Eu faço isso porque eu me sinto bem. Eu faço isso porque eu acho que não é errado. O achismo, o sentimentalismo. Muita gente hoje é católica de sentimentalismo. Muita gente hoje é católico de querer aí as suas próprias vontades, de fazer o seu próprio Deus, de confeccionar o seu próprio Deus. Católico é aquele que segue a doutrina, mesmo não concordando. Tem muita coisa também que eu não concordo da igreja. Tem muita coisa que eu acho que eu tenho que estudar mais, pensar mais, refletir mais, meditar mais. Tem muita coisa que eu não concordo. Mesmo assim, eu aceito. E confio que a igreja tenha o melhor para mim, e confio que o Senhor tenha o melhor para mim e obedeço. Agora, eu não vim aqui para fazer revolução. Eu vim aqui para fazer uma revolução, primeiro, interior, de ser obediente, que tem muita coisa dentro de mim que é uma revolução para o mal. Tem muita coisa dentro de mim que precisa ser organizada dentro de mim e a igreja me dá os mandamentos, a igreja me dá a palavra, a igreja me dá a doutrina para eu pegar isso como base, organizar a minha vida, então fazer e seguir e ser obediente. Muita gente não é obediente em nada que a igreja fala, não é obediente em nada que o Senhor fala e faz um catolicismo privado da cabeça delas. Não se engane, católico é aquele que segue a doutrina, que faz da vida, que faz o projeto Jesus em primeiro lugar, pensa e age aonde de fazer, o que a igreja fala sobre isso ou não. Não, que eu estou sentindo, não. Aqui, Santa Teresa de Ávila, diz que às vezes a louca da casa, aqui ó, a louca da casa, né, ela sai para fora, a louca da casa. Toma cuidado. Às vezes a louca da casa, que é os seus pensamentos, vai te jogar você no buraco. Não se engane, não faça o seu cristianismo pessoal. Ninguém vai ser salvo sozinho, ninguém vai ser salvo pelo pensamento. Nós vamos ser salvos se nós configurarmos a nossa vida a Jesus Cristo. O resto é babala. O resto é bobagem. Configure a vida ao crucificado. E aí então, você vai ter a veste alvejada e lavada no sangue do Cordeiro. Pela intercessão de São Chavel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e hoje São Bernardo de Claraval, Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.